Ok pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou passar para vocês hoje uma visão de como nós ganhar dinheiro das formas que existem, ou algumas formas que existem de nós ganhar dinheiro com o gado leiteiro das razões e dos motivos a qual eu resolvi a mexer com leite, eu digo razões e motivos no plural, por quê? porque todo mundo sabe qual foi um dos motivos e alguns dos motivos que fez eu mexer com leite lógico, tem vários, tá? a minha terra, por exemplo, é uma terra apropriada para se mexer com leite, o meu curral, desde quando eu fui fazer, eu já fiz apropriado para mexer com leite, mesmo talvez acreditando ou sabendo que talvez nunca mexia, mas fiz tudo apropriado então a minha terra já oferece essa facilidade, ela já dá, por quê? porque é uma terra de baixão, enfim, então tem vários motivos para que eu hoje esteja mexendo com leite um dos motivos foi porque fui forçado e outros motivos são visões de negócios que nós temos, gente, fui forçado pelo quem? Forçado pelo mercado, né gente? o mercado meio que balançou para um lado, balançou para outro eu vi que no leite eu teria muito mais vantagem de permanecer e de não falir e de não quebrar, né? não falir porque as coisas para o gado de corte não estava bacana e legal para um pequeno produtor que vive do gado, tá? viver do gado é uma coisa investir em gado é outra e eu trabalho sempre como sendo viver de gado mesmo que eu tivesse outra renda e tivesse outro jeito mas eu sempre boto na minha cabeça que é a principal renda minha tá? ela vem daqui é da propriedade e principalmente é o que? é gado, tá? eu estava nesse momento agora há pouco atrás conversando com um companheiro sobre questão de nós estamos fazendo a inseminação a partir de agora nós estamos já com o gado dando aqui os os inícios, né? os primeiros passos ali para nós fazermos a inseminação para iniciar ali o protocolo e eu comentando com eles sobre a questão das minhas vacas que eu quero chegar a uma linhagem de 10 litros de leite já procurei aqui em poucos dias, né? aonde comprar lógico que de qualquer forma se eu achar eu vou comprar a inseminação leva 3, 4 anos aí para poder trazer minhas vacas para me dar um leite então não é isso que eu vou ficar esperando, né? mas só para vocês entenderem e eu comentando com eles sobre umas vacas que eu fui ver aqui eu ia ver de repente aqui em Ananás aqui próximo de Ananás eu até comentei aqui no vídeo que eu estava para ver umas vacas porém, gente quando eu liguei para a pessoa que pergunta o preço de vaca ele falou que é 12 mil reais uma vaca ou seja para mim não me serve talvez as vacas não que seja melhor do que eu estou pensando não vou dizer que as vacas são caras não está dentro de um preço a qual não é não é o esperado por mim dá a entender que esses animais que tem lá seja acima do que eu estou precisando então 12 mil reais eu já descartei de cara uma vaca que nós quer aqui dentro do nosso padrão leiteiro para gado somente a pasto são vacas de no máximo de 5 a 6 mil reais no máximo estourando 6 mil reais nos dias de hoje pode ser que amanhã mude pode ser que depois mude para mais ou para menos e nessa ideia eu cheguei a procurar por exemplo gado na região nordeste por lá de Sergipe por lá da região eu moro Alagoas Capoeira Pernambuco para aquela região comecei a pesquisar e talvez até entrar em contato ali com com alguns produtores criadores ou vendedores de vacas de leite cheguei por exemplo a analisar uma possibilidade de compra de um gado que dava média de 18 litros de leite aonde a pessoa teria assiste o vídeo direitinho gente que daqui a pouco eu vou passar exatamente a ideia a ideia sobre como ganhar dinheiro que a gente às vezes fica focado somente em leite não é isso? calma aí que eu já chego lá daqui a pouco eu já passo para vocês a minha visão a respeito dessa questão aí então lá as vacas de 18 litros de leite dia elas estavam em média de 5 a 6 mil reais como sempre o pessoal fala aqui para mim a vaca daí com 6 litros de leite 7, 8 litros de leite ninguém nem quer as minhas aqui de 15 litros para não sei o que nós faz descartar é lógico é descarte mesmo tem que ser descarte mesmo agora preste atenção então eu lá vaca de 18 litros de leite quando eu me balancei para querer talvez entrar em contato para fechar negócio ou de repente ter um pouco mais de informação eu fui botar na caneta e eu vi que uma vaca de 18 litros comentei até isso no outro vídeo atrás né vou comentar aqui de novo alguém pode não ter assistido o vídeo todo uma vaca de 18 litros de leite lá para mim por 5, 6 mil reais com mais frete e tudo quando ela viesse chegar aqui que chegasse aqui a 6 mil que chegasse aqui a 6 mil reais tá quando é 18 litros de leite porque está tirando duas vezes no dia e de manhã ela está tirando 10 vamos dizer e quando for de tarde ela está tirando é 8 então quando parar de tirar de tarde de tirar só de manhã que é o nosso sistema de manejo a pasto para poder criar vaca e bezerro né vaca, leite e bezerro aí ela só ia me dar então uma tirada só é 10 litros ah, mas não era 18 não ia acumular tudo para outro dia não se acumula leite tá gente vaca não guarda leite vaca não guarda leite ela produz o leite quando ela vê que ninguém quer usar bezerro no mama você não tira ela para de produzir então ela só produz aquela quantidade se é 10 é 10 se é 12 é 12 se é 5 é 5 se tirar durante o dia ela vai dobrar a quantidade porque foi tirada duas vezes tirou ela produz de novo tá não dobra não mas chega quase a dobrar aí eu fui fazer as contas que de 10 litros de leite que ela dá de manhã isso lá é porque está dando ração quando parar de dar ração a ração representa no mínimo 3 litros de leite e se só representar 3 litros você está gastando dinheiro com ração à toa presta atenção nisso aí dependendo da quantidade de ração e é lógico que tu não está dando 1 kg de ração se ela está dando 18 litros de dia tu está dando aí uma quantidade de ração de 4 kg para cima tenho certeza 3 4 kg essa média é de 4 5 kg 6 kg então eu peguei fiz a conta rapidinho eu vi que as vacas quando chegasse aqui elas iam dar a mesma quantidade de leite que as minhas dão quando eu mexer com o sistema somente a pasta então eu descartei e eu comentando com o meu companheiro que é difícil não rachar então vacas de 10 litros é muito complicado de leite e tem aqui na nossa região tem algumas que tem mas se o cara eu falei o cara que tiver vacas de 10 litros de leite souber valorizar elas esse cara muda de vida agora aí gente entra a questão do ponto de vista de pessoas quando sobe nível de consciência comentei em outro vídeo aí que quando nós começa a querer mudar de vida por exemplo nós temos que mudar um monte de coisa uma série de coisa e uma das coisas que nós temos que mudar é nosso nível de consciência o nível de consciência quando se muda muda-se também o nível de percepção ou de fato é mudar o nível de percepção então quando eu comento com qualquer um de nós aqui sobre vaca de leite sobre criar gado leiteiro o que vem na nossa mente de cara ganhar dinheiro com o que? com leite já disse logo vou vender o leite dá para fazer um queijo um pensamento um pouco mais aguçado ou mais avançado hoje é bom fazer uns queijos aí quando se fala em fazer queijo já vem logo a ideia aquele queijo branco tipo Minas queijo padrão mas há um nível de percepção nível de consciência presta atenção nisso aí aumenta nossos níveis de consciência que tu vai ver que a nossa vida vai mudar já vi um cara que é mais avançado um pouquinho fala rapaz um requeijão é top vamos mexer com requeijão requeijão gente é um queijo um pouco mais um queijo mais nobre um produto de uma qualidade diferente daquele simples queijo branco então já é um produto mais caro aí vem outro meu mussarela a mussarela é top vamos trabalhar e produzir mussarela o cara que pensou em produzir mussarela ele está já adiantado na frente do que está fazendo queijo branco que está fazendo requeijão imagina a mussarela quem é que consome mussarela eu já pergunto assim nível de percepção quem é que consome mussarela todo mundo em todo lugar o tempo todo quem é que consome queijo branco quem é que consome requeijão queijo muita gente consome requeijão poucas pessoas consomem e a mussarela é consumida o tempo todo ela vai no lanche ela vai na coxinha vai no hambúrguer vai no meu vai na pizza vai em todo canto então em toda padaria toda lanchonete toda pizzaria todo lugar que tu puder introduzir a mussarela ela vai ser bem aceita todo mundo vai vai ter saída para o teu produto agora o cara que não tem o nível de consciência o nível de percepção aguçada ele vai entender o que? a mussarela ninguém come eu vou vender para onde essa mussarela? a mussarela custa 60 reais o quilo o queijo custa 20 então o povo compra o queijo de 20 que é barato nível de percepção tá gente? presta atenção nisso aí só dei aqui só um exemplo agora eu vou pular para o nível de consciência mais avançado tudo isso é nível de consciência nível de consciência mais avançado ou nível de percepção estou chamando o nível de percepção para que as pessoas mais simples consigam entender o que eu estou falando se eu falar de consciência tem muita gente que não vai nem sequer entender como que nós pode ganhar dinheiro com o gado leiteiro foi isso que veio na minha visão desde quando eu comecei a mexer com o meu gado de leite eu já falei para vocês nesse instante vários motivos e várias razões e uma das coisas foi essa o nível de percepção meu que desde uns dois anos atrás e até hoje nem sequer deu um passo para frente estou começando a dar o primeiro passinho agora porque eu quis fazer de forma econômica sem gastar senão eu já teria comprado as vacas e eu não quis comprar nada porque vou aproveitar aqui vou descendo vou parar ali na mata na beira de uma matazinha uma florestazinha reserva inclusive o próximo vídeo talvez nós vamos falar sobre questão de documentação e obrigações sobre reserva legal tá gente o pessoal está muito preocupado aí com a questão das novas leis ambientais clórico florestal e tem muita gente que já fez desmatamento e agora está preocupado do que fazer eu vou passar uma dica valiosa que ao invés de você ter prejuízo com os teus desmatamentos talvez se você for um cara novamente de nível de consciência avançado e de percepção avançada você talvez vai ter vai ter benefício ao invés de ter prejuízo com os teus desmatamentos o gado leiteiro é somente leite até então nós falamos de produtos e subprodutos os derivados do leite não gente não é só com leite e seus subprodutos aí não olha só quanto que custa um bezerro de gado nelore que eu estava criando meu gadinho aqui o gado branco quanto que custa um bezerro hoje mil e duzentos mil e trezentos mil e quatrocentos bezerro macho a fêmea é menos de uns duzentos reais abaixo desse preço aí vamos dizer e aí todo mundo queria um bezerro macho quer um bezerro macho quando nessa fêmea a pessoa fica ah meu a fêmea tal eu preferia que fosse macho porque o baixo era mais caro um pouquinho aí na hora ele tem ele tem às vezes o gado de corte às vezes ele tem o gado de leite e aí ele no gado de leite ele não quer introduzir os animais com genética e tendência as leiteiras porque diz que quando nascem os machos não dá para se vender e de fato os machos aqui se nascer não dá para se vender aí eu digo nível de percepção você nunca percebeu que se você faz a introdução de semissexado nessas vacas leiteiras não ia nascer macho ou se nascer macho seria muito pouco a possibilidade de nascer fêmea é bem maior por ser semissexado nascendo fêmeas aí eu te pergunto quanto que custa uma bezerra fêmea com tendência de linhagem leiteira em comparação não vou nem mais dizer com as fêmeas para corte porque eu acabei de falar que as fêmeas para corte elas tem 200 reais a menos pelo menos do que o bezerro nos dias de hoje ela vai ter aí de 100 a 200 reais a menos seria bezerro macho bezerro macho 1.300 reais 1.200 reais ou 1.400 que seja está subindo o preço inclusive está subindo o preço do gado acorda pessoal que o preço do gado começou a descolar começou a descolar a bezerra na linhagem leiteira gente ela tem ela vale hoje a média de 2.000 aqui na nossa região ela varia de 1.500 até 2.500 reais depende aí de quem que é a mãe de quem que é o pai como que foi feita a inseminação se é transferência de embrião se foi apenas uma inseminação de um pai com a mãe simples que você tem de um touro de qualidade de linhagem leiteira com a tua vaca simples que você tem ela vai variar de 1.500 a 2.500 reais gente agora imagina se nasce bezerro de pelo menos 2.000 reais o bezerro macho da outra linhagem do corte atinge esse mesmo preço não atinge gente então é o nível de percepção que nós temos que mudar foi por isso que eu resolvi mexer só tem essa dica não tá tem mais jeito de nós ganhar dinheiro então quer dizer tu pode ganhar dinheiro tirando leite tu pode ganhar dinheiro fazendo os derivados com o leite que já aumenta ali um pouco agrega valor digamos assim eu mexo com o queijo gente eu não entrego leite para o laticínio aqui tem o laticínio passa na nossa porta vem buscar dentro de casa eu não vendo eu prefiro vender o queijo e quando não dá para me vender o queijo eu vou lá e entrego para ele e falo toma aqui o leite hoje que eu não vou vender o queijo não vou fazer o queijo tá aqui então é opcional agora além de fazer o queijo tem a variedade de queijo que eu acabei de falar e o nível de percepção meu foi além de queijo eu entrego para laticínio se for obrigatório é a última opção é laticínio se não for além de leite queijo e variedade de queijo que eu ainda posso trabalhar eu posso trabalhar com o que? com vendas dos próprios animais leiteiros gente nós estamos dentro de um local onde muita e muita gente precisam dos animais leiteiros muitas e muita gente ninguém produz aqui vocês estão vendo meus vídeos há vários dias a dificuldade que é para nós encontrar vaca eu nunca consegui comprar uma vaca eu dei mais dois anos começando a ir na atividade leiteira e não tenho como comprar uma vaca porque na nossa região não tem o vendedor que tem está lá não sei aonde outro não sei o que e muitos do vendedor não é vendedor é gambireiro é catireiro que compra para fazer vender você compra refugio e vende para você como um animais bom ou seja tem o produtor que vende aqui na nossa região não tem um tempo atrás eu conversando com um companheiro ele falou assim você tem que ver o que é que precisa se tratar a região e em cima disso tu ganha dinheiro tu vai atender ali a necessidade das pessoas eu passei algumas dicas até aqui no canal como prestar serviço com bombas motorizadas com motosserra com várias coisas usei um alabanco uma cavadeira prestar serviço ou seja necessidade das pessoas e eu vejo agora então o que necessidade das pessoas para repor o plantel leiteiro então a minha visão e estou passando para vocês acordar um pouquinho talvez eu também já estive dormindo um dia talvez não é certeza nós pode gente além de ganhar dinheiro com o leite é só uma uma garantia vamos dizer assim fica o leite como garantia assim como fica o laticínio como garantia de quem não quer trabalhar com laticínio trabalha com outra coisa mas se for obrigado vai para o laticínio o laticínio estando ali é garantido é certeza talvez seja o que menos ganhe mas é o que é certeza que não te deixa na mão então mesma coisa atividade leiteira você ganha dinheiro com leite assim como você pode ganhar dinheiro com vendas de bezerra vendas de garrota de vacas mojadas vacas paridas e aí tu deslancha meu amigo aí tu deslancha o pessoal do Pernambuco tem pessoas que acordou e está com esse sistema de venda ele vende lá do Pernambuco gente o gado lá para Minas Gerais lá para o Paraná lá para o Pará aqui o Pará aqui perto vende para Goiás vende para toda a região do Brasil ou seja pessoas que botou a cabeça para funcionar e eu não sei se é todos mas o que for mais esperto e inteligente não vai ficar na catira e depois vendendo animais apenas ele vai montar um sistema uma fazenda com transferência de embriões com a asseminação com o seme sexado e ele vai estar sempre fazendo os seus próprios animais além dos animais que ele adquire em outras propriedades gente bom eu vim terminar esse vídeo aqui dentro gente porque é o seguinte quando eu chego aqui se você soubesse a paz que esse ambiente aqui traz para nós esse ambiente aqui exatamente onde eu estou essa pedra e por aqui cara é incrível aqui acaba-se o calor não tem calor aqui não tem barulho e se você escutar algum som não é barulho é um som que é bom é gostoso para os nossos ouvidos é um som de um pássaro é um som de cara é tão bom som da natureza é o barulho da água escorrendo ali muito muito suavezinho o barulho é o barulho de uma cigarra fazendo um barulho muito suave então é coisa que sabe é coisa de Deus coisa da natureza incrível quando a gente chega num ambiente que nem esse aqui dá vontade de tirar a roupa e deitar de qualquer água dessa daqui friazinha achar o lugar onde tiver menos sujeira de folhas porque é muito bom gente é muito gostoso então está aí gente nosso nível de percepção precisa mudar nosso nível de consciência nosso nível de percepção precisa mudar para que nós possamos mudar de vida para que nossos níveis de consciência seja mudado nossos níveis de percepção precisamos também fazer mudanças em nossos network network quer dizer nossos relacionamentos com pessoas nossa conexão com pessoas então tudo isso nós precisamos se conectar com pessoas diferentes para que permita o nosso crescimento eu não estou falando sobre o crescimento desde o começo de 2024 então para poder nós começar mudar esses níveis de consciência esse nível de permissão precisa mudar os níveis olha eu falei nível de permissão permissão é outra questão também mas não era nível de permissão é nível de percepção e tudo isso traz para nós a permissão é isso que acontece então nós precisamos se conectar com pessoas diferentes se nós não se conectar com pessoas diferentes nós vamos viver sempre ali interligado com aquela mesma pessoa que não estão com projetos de vida e que nós continuamos sempre com base neles e ele com base em nós e nós não vamos sair para lugar nenhum então precisamos mudar o nosso relacionamento com quem nós se relaciona para poder nós começar a crescer eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós inscreve-se no canal ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo obrigado a todos e até o próximo e até o próximo